Prof. Gessé Duarte na área, conforme prometido, eu voltei para falar um pouquinho com você sobre divisão de polinômios. Galera, porém, neste vídeo, eu vou dividir o assunto em duas etapas. Essa primeira etapa, você está enxergando aqui, monômio, simplificação, divisão de monômio por monômio. Em alguns exercícios, você vai encontrar assim, apenas simplifique. E quando ele quer dizer simplificação, é você fazer a divisão de um monômio por um monômio. A próxima etapa é a gente fazer a divisão de um binômio, de um trinômio, ou melhor, de um polinômio por monômio. Beleza? Então vai, vamos comigo. Galera, você aprendeu que quando você tem uma divisão, você divide o numerador pelo denominador. E lembra, o que você tem que fazer? Regra de sinal. Vai, então vem comigo. Primeiro, vamos pensar no número, legal? 45 dividido por 9 é 5. Por quê? Porque 9 vezes 5 é 45. Mais com menos, menos 5. Por favor, não esqueça a regra de sinal. Beleza? Agora, vem na boa, vem na calma. Você vai lembrar, ó, aqui eu tenho A elevado a 11, dividido por A elevado a 9. Vem aqui nesse cantinho, lembra comigo, ó. A elevado a 11, dividido por A elevado a 9. O que você aprendeu? Que conserva a base e subtrai os expoentes. Isso mesmo, ó, porque você tem aqui uma divisão. A elevado a 11, dividido por A elevado a 9. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então aqui vai ficar A elevado ao quadrado. Beleza? Então você vem aqui, ó, e coloca menos 5 A quadrado. Tá? Bom, a partir de agora, ó, nós vamos continuar a fazer essas divisões. Porém, ó, eu não vou fazer esse passo a passo aqui, tá? E o objetivo foi só pra te lembrar. Tá, então vai, ó, vem comigo, ó. Dá o seu print aí, se você quiser, nessa parte aqui, ó, que é pra você revisar propriedade de potenciação. Tem vídeo aqui no canal de potenciação e suas propriedades. Bom, de novo, ó, vamos continuar falando de monólogo. Pensa no número. Mais com mais o sinal vai ficar mais. 18 dividido por 3 vai dar 6. Tá? Mas 6 o quê, ó? Tem X em cima e tem X embaixo. Tem X em cima, tem X embaixo. Vou copiar o X. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. É uma divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 4 fica 1, né? Mas, ó lá, ó, não é necessário você colocar X elevado a 1. Beleza. Então, só coloca X. Agora, vem comigo, ó. Y ao quadrado dividido por Y ao quadrado. Oi? Quanto? 1. É, olha só, ó. Vem aqui, ó. Um número dividido por ele mesmo. Isso daqui vai dar 1. Só que, ó, observe o seguinte. Eu tenho uma outra expressão. 6X vezes 1. E 6 vezes 1 é 6. Então, eu não preciso, pessoal, eu não preciso colocar o 1 aqui na frente. Não é necessário. Sabe o que a gente faz na prática? O famoso cat-cat. É, o corta-corta. Vem cá, ó. Y ao quadrado dividido por Y ao quadrado. Tchá. Tchá. Cat-cat-cat. 1. Beleza? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar. Continua comigo aqui. Vai embora, não. Aí, eu tenho o seguinte, ó. 33 dividido por 11. Vai dar quanto? Vai dar 3. Só que, ó, menos com menos vai dar mais. Então, vem aqui e coloca aqui, ó. 3. Vai, ó. Tem A em cima, tem A embaixo. A quinta dividido por A ao cubo. Conserva a base, que é o A. E subtrai os expoentes. 5 menos 3. 2. Beleza? Continua comigo aqui, ó. B em cima e bem embaixo. Conserva a base. E subtrai os expoentes. 3 menos 2. 1. Não é necessário colocar o 1 aqui. Agora, vem comigo, ó. C dividido por C. Cat-cat. Tchá-tchá. Beleza aí? Tranquilo? Tranquilo, prof. Tranquilo. Agora, ó. Eu vou colocar alguns exemplos para você aqui de divisão de polinômio por monômio. Antes de te mostrar os exemplos de divisão de polinômio por monômio, eu gostaria de te lembrar o seguinte, ó. Quando você tem essa escrita aqui, ó, 5 mais 2 sobre 2, você pode muito bem escrever 7 sobre 2, não é verdade? Porque é uma soma lá em cima. Mas você também pode muito bem escrever assim, ó, 5 sobre 2 mais 2 sobre 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, eu posso escrever aqui, ó, 5 meios mais 1. Aí você olha e pergunta e fala assim, professor, mas o que isso tem a ver com o assunto da aula? Tudo. Tudo. Porque veja bem, ó, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho uma fração, tá? Uma divisão. E eu tenho uma soma aqui, ó, de um monômio com outro monômio. Tá? Então, eu tenho um binômio, né? Mas você sabe que a gente chama tudo aqui de polinômio. Tá? Então, eu vou pegar esse polinômio e vou dividir por esse monômio. Tá bom. Só que antes de fazer a divisão, eu quero te mostrar o que isso tem a ver com aquilo. Ó, eu posso muito bem escrever assim, ó, 25x à quinta dividido por 6x quadrado mais 18x quadrado dividido por 6x quadrado. Eu vou abrir isso, já que o denominador é comum. Então, tá, ó, vem, ó, vem comigo. Desiste não, vai, vamos continuar. Eu vou ter aqui, então, ó, 24x à quinta dividido por 6x quadrado. Por 6x quadrado mais 18x quadrado dividido por 6x quadrado. Bom, chegou nesse ponto, é exatamente igual os exemplos anteriores, né? Divisão de monômio por monômio, monômio por monômio. Tá? Então, como é que fica aqui, ó? 24 dividido por 6 vai dar quanto? 4, porque 6 vezes 4 é 24. Então, você vai ter aqui, ó, 4x à quinta dividido por x quadrado, x ao cubo. Mais, vai, ó, eu tenho aqui, ó, 18 dividido por 6, 3, né? Porque 6 vezes 3 é 18. x quadrado dividido por x quadrado, 4x quadrado. Né? Fica 1 e 3 vezes 1 é 3. Acaba aqui. Você poderia ter ganhado tempo e ir direto, tá? Mas, conforme você vai fazendo o exercício, você vai pegando a prática, ó. Você poderia ter vindo direto aqui, ó, sabendo que é uma soma, ó, 24 dividido por 6, 4. E x à quinta dividido por x quadrado, x ao cubo. Mas, aí você faz, ó, 18 dividido por 6, 3, x quadrado, x quadrado, corta. Professor, eu prefiro fazer passo a passo. Então, vem, vem comigo que você aprendeu. Ó, x à quinta, y ao cubo, x à quinta, y ao cubo, dividido por menos x, y, menos x, y, menos 18, x quadrado, y ao quadrado, x quadrado, x quadrado, y ao quadrado. dividido por menos x, y, menos x, y. Então, vai, ó, vou lá de lá, hein? Mais com menos, menos, x à quinta dividido por x, x à quarta. y ao cubo, dividido por y, y quadrado. Agora, ó, menos com menos fica mais 18, dividido por 1, que tá aqui na frente, 18. 18 o quê? Vai, vem comigo, ó. x² dividido por x, xy² dividido por y, y. Professor, poderia ter ido diretão aqui, ó, direto aqui? Pode, pode, ó. x⁵ com x, x⁴, mais com menos, menos. y³ dividido por y, y², beleza? Aí aqui, ó, menos com menos, mais. Aí você vem, ó, 18 dividido por 1, 18. x² dividido por x, xy² dividido por y, y. Ah, o mesmo resultado, tá bom? Olha esse exemplo. Vamos abrir ele primeiro? Vamos ver como é que fica? Vamos, ó. Então eu vou ter aqui, ó, x⁹ dividido por menos x⁵, mais x⁷ dividido por menos x⁵, aqui, menos x⁶ dividido por menos x⁵, menos x⁵ dividido por menos x⁵. Olha só, ficou grandão, hein? Então vai, resultado, ó. Vamos aqui, vamos ver se vai caber, hein? Então vai, ó, mais com menos vai ficar menos, x⁹ dividido por x⁵ vai ficar x⁴. mais com menos vai ficar menos, x⁵ dividido por x⁵, x². Agora, ó, menos com menos mais, x⁶ dividido por x⁵, x, beleza? Menos com menos mais, cuidado aqui, ó, porque a hora que você corta, corta, eu tenho um mais aqui. Mais quanto? O resultado disso dá quanto? Um mais um. Você está resolvendo o exercício, de repente você se depara com isso aqui. ab dividido por a. Isso daqui é o quê? Uma divisão de monômio ab dividido por a. Olha o que você pode fazer. Corto o a com o a. Professor, por quê? Você está simplificando. Conserva a base, subtraza os expoentes, vai ficar 1 menos 1, 0. Todo número elevado a zero é 1. Na prática, a gente só faz isso aqui, ó. Tate, tate. Vai sobrar, então, o b. Belezinha? Agora, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, quando você tem isso daqui, ó, a mais b. Isso daqui dividido por a. Se você cortar esse a com esse a, Você não pode fazer isso, mas de jeito nenhum. Por quê? Você tem aqui, ó, lembra, lembra dos exercícios que a gente fez. O que você tem aqui na prática? A sobre a, mais b sobre a. Então, o resultado disso daqui, ó. A dividido por a, agora sim, ó. A dividido por a é 1, mais b sobre a. Beleza, gente? Então, muito cuidado. Vou escrever aqui para você, ó. A, b sobre a é muito diferente, mas muito diferente de a mais b sobre a. Guarda aí sua vida escolar para você nunca mais errar exercícios. Beleza? Ou, você gostou da aula? Você aprendeu? Ficou filé? Conseguiu entender legalzinho divisão de monômio por monômio e polinômio por monômio? Entendeu legal? Beleza? Então, deixa o seu like e avisa a galera que está rolando esses vídeos aqui. Agora, o próximo vídeo que eu vou fazer com carinho para vocês vai ser divisão de polinômio por polinômio. Tamo junto? E vamos que vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri